A história de matéria pura aqui no Feminíssimo, eu estou com a Karen, que é farmacêutica da matéria pura e uma das proprietárias e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para nós mulheres, não é a Karen? É a Karen, vamos falar de libido feminino, né? Lembra que no programa passado eu falei de menopausa e que está bem relacionado a libido feminino? Lógico, tem gente que não está na menopausa e também não tem libido, tá Karen? A mulher foi por muito tempo, foi castrada. É verdade. Então, às vezes tem muitas que tem vergonha de dizer que tem libido, que tem vergonha de se soltar e tem outras que não, tem outras que é problema hormonal, problema mais físico mesmo, né? Então, resolvi vir porque me pediram várias vezes e eu disse, não, vamos falar um pouquinho sobre libido. Por que que na menopausa, vamos lá, vamos pegar a parte mais comum, tá? Na menopausa a mulher perde o libido porque perde, primeiro, começa toda a alteração hormonal, começa a não dormir legal, não se enxergar bonita mais, começa a achar que está envelhecendo. É a questão da insegurança, né? Quando a gente está estressado, Karen, a cabeça funciona para o outro lado. A mulher não é que nem o homem que bate aquele estralhinho, está pronto, tudo. Não, ela precisa de todo um contexto, ela precisa estar bem com ela para que a coisa flua legal entre os dois. Então, isso tudo tem que se levar em conta. Então, às vezes é legal cuidar isso. Ah, por que será que eu estou sem a libido? A gente tem vários ativos na farmácia que ajudam bastante. Tem o Cistanche, tem o KSM, que são ativos que ajudam a mulher a ter aquela libido. Diferente do homem, a gente não tem nenhuma capsulazinha, tipo as capsulazinhas... Esses azuis, o cidenafio, o cidadalafio, o quê? Toma aí, estou pronta. Não, a mulher é um tratamento contínuo de no mínimo um mês para começar a ter uma vontade, porque ela precisa desse estímulo maior, né? O próprio clitóris dela altera com a menopausa, então tudo acaba. Então, o que a gente sempre diz? O que é ideal para que a mulher volte a ter libido, né? Primeiro, são os cremes vaginais que ajudam a hidratar. São cremes com ácido hialurônico. Lembra que programas atrás a gente falou de ácido hialurônico? O ácido hialurônico também serve para a área vaginal. Ele pode ser aplicado através de cremes vaginais, que a gente pode se envolver conforme cada necessidade, né? E ajudam a lubrificar. Ou esses ativos que ajudam de novo a renovar essa flora toda. Sim. Não vai. Não é vergonha dizer que não tem libido. Bem pelo contrário, quem tem coragem de dizer, consegue libertar, consegue botar para fora. E daí sim consegue ficar legal. Porque sexo é bom. É bom para a pele, é bom para a saúde mental, é bom para o companheiro, é bom para juntar. Não é essencial, mas precisa. Com certeza. A pessoa precisa viver. Então, quem quiser nos procurar, nós somos super abertas a falar sobre isso. Nenhuma de nós, ninguém tem vergonha, porque muita gente tem vergonha e pede, ah, posso falar escondido. Infelizmente, ainda que nem eu disse, não tenho nada que consiga dar o libido de estrada. Mas tem tratamento. Mas existe tratamento. Existe tratamento. E de uma maneira... Maravilhosa, assim, ó. Saudável. Saudável, sem contraindicação. Esse sim, não tem problema. Isso que é interessante. Não tem... Aham. A gente tem uma formulação muito legal, consistente, KSM, né? Que eles ajudam a melhorar toda essa flora, melhorar a vontade. Então, sem nenhuma contraindicação. Sem nenhuma contraindicação. Ajuda com que a pessoa consiga dormir legal também. Então, isso também, o fato de dormir, de tirar o estresse, de tirar toda aquela... De conseguir se desligar na hora do encontro, né? E de conseguir relaxar, é isso que eu digo. A melhor dica é, relaxa na hora, que é a melhor coisa. Curte, né? Curte. Quanto mais curtido, melhor vai ser, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. E na matéria pura, gente, nós somos atendidos por farmacêuticas. Então, são profissionais especializados que podem nos orientar, não é? De uma maneira muito segura e muito responsável, né, cara? Isso. Só mulheres? Só mulheres. Por isso, podem vir, a gente não tem problema. Não vai ser um ouro, a gente vai atender, vão ser todas as farmacêuticas. E se você mora longe da matéria pura, porque a matéria pura fica na Cristóvão Colombo, quase esquina ali com a doutora Timóteo, mas se você mora longe, é só ligar pra vocês ou então mandar o WhatsApp, né, cara? Pode, ou mandar o WhatsApp, a gente conversa, né? Muitas vezes a pessoa fica com vergonha, digo, não, posso falar, posso te ligar, a gente liga, retorna, né? Porque o interessante é isso, é ver cada indivíduo como um indivíduo diferente, cada mulher como uma mulher. Às vezes, uma simples mudança, cara, faz uma diferença na vida delas maravilhosa. E pra vocês é muito gratificante isso, né? Pra nós o que vale é a pessoa se sentir bem. Por que a matéria pura tá há mais de 30 anos no mercado, gente, aqui em Porto Alegre. E Carlos Barbosa. E Carlos Barbosa, é isso.